Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Volou do sol pra Deus ninguém empore Que a galera do Pantera não é mole Um grande abraço a você da nação botafoguense E que agora comece a acompanhar mais uma edição especial Do nosso Botafogo News Com um resumão das principais informações do dia a dia Do Pantera, o tricolor de Santa Cruz No programa de hoje teremos muitas informações importantes A preparação do Botafogo para a Série D do Brasileiro Que tem a chegada de um reforço importante Para o técnico Marcelo Veiga E mais, os jogos da base que não foram bons para o Botafogo No último sábado Reunião do Conselho Deliberativo Novidades no futebol americano E muitas outras atrações Portanto, sem perder mais tempo O Cleiton Carvalho mostra pra gente Quais são os destaques do Botafogo News de hoje E não se esqueçam Sempre que você quiser receber os vídeos em primeira mão da TV Botafogo Acesse e inscreva-se no canal oficial do Botafogo no YouTube O youtube.com.br TV Botafogo Oficial A gente começa o programa de hoje falando sobre uma importante reunião ordinária Do Conselho Deliberativo Marcada para esta terça-feira A partir das sete horas da noite Essa vai ser a primeira reunião do Conselho Após a eleição de Gerson Graça Garcia Como presidente da diretoria executiva do Pantera Muitos assuntos importantes Relevantes A comunidade botafoguense Que os conselheiros Terão a oportunidade de opinar Sobre estes assuntos Como o orçamento do Botafogo Para o mês de março a dezembro deste ano A situação econômica e financeira Do próprio clube E também do Instituto Botafogo Social A preparação do Botafogo para a Série D do Brasileiro E também o sócio-torcedor do Botafogo Botafanáticos Muitos assuntos importantes Volto a dizer, portanto Você está mais que convocado Conselheiro botafoguense A comparecer no Estado de Santa Cruz Na terça-feira A partir das sete horas da noite Para conferir mais uma importante reunião Do Conselho Deliberativo E nós trazemos agora uma nota importante Sobre outros esportes Envolvendo o nome do Botafogo Estamos chegando à reta decisiva Da Supercopa São Paulo De futebol americano O time do Botafogo Challenges Já está classificado A fase de playoffs A segunda fase da competição Por ter tido a melhor campanha Na Conferência Interior Leste Mas oito equipes Ainda brigam por esta vaga Na próxima fase da competição O segundo melhor colocado Na fase de preliminares De eliminatórias Neste domingo Com vários jogos importantes Vai enfrentar o Botafogo Challenges Na próxima semana Na semana seguinte da competição Portanto para você conferir agora Na sua tela Os jogos da fase Chamada de Wild Cards Jogos importantes Domingo em Leme Duas partidas Dez da manhã São Paulo Storm Contra o Limeira Tomahawk E Pouso Alegre Gladiadores Contra o Empire Leme Lizards Esse jogo As duas da tarde Também duas horas Mas em Votorantim O duelo entre Jundiaí Ocelotes E Sorocaba Nemesis Futebol E em Uberlândia Duas da tarde Rio Preto Wheelers Contra Uberlândia Lobos O segundo melhor colocado Vai enfrentar O Botafogo Challenges Além dos rinocerontes Já estão garantidos Na fase de playoffs O campo grande Bravediggers O Corinthians Steam Rollers E também O Sorocaba Vipers Army Bom lembrar que O Botafogo Challenges Se classificou De maneira invicta Como primeiro colocado Na conferência Inter-Leste Com cinco vitórias Em cinco partidas O assunto agora No Botafogo News É a participação No Botafogo Nos jogos de base Os campeonatos de base Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17 Nós tivemos A nona rodada No sábado pela manhã Em Araraquara O Sub-15 Voltou com um ponto Na bagagem Empate em 0x0 Contra a equipe Da Ferroviária Além desse empate Sem gols Nós tivemos Também nesta rodada A vitória Do Veloclube 3x0 Contra o Lemense Ferroviária 0x0 Botafogo 0x0 E a Inter de Limeira Não decepcionou em casa Bateu o Palmeirinha Pelo placar De dois gols a um A classificação Atualizada Do grupo 3 Nós temos aí Portanto O Botafogo Em primeiro Com 20 pontos A Inter de Limeira Em segundo lugar Com 16 pontos A Ferroviária Está em terceiro Com 13 E o São Carlos Fecha o G4 Hoje Com 12 pontos Ganhos Em quinto lugar Está o Palmeirinha Com 9 9 pontos Também para o Veloclube Em último lugar Já sem chance De classificação O Lemense Sem pontuar Na competição Voltando aqui Para mim Já no Sub-17 Nós tivemos A participação No Botafogo Não foi Das melhores Derrota 2 a 0 Mas um fato triste Também que aconteceu A contusão Do zagueiro Leo Camisa 4 Que fazia Sua estreia Pelo Botafogo Em um lance Um choque Com o zagueiro Adversário Ele teve um deslocamento Da patela No joelho esquerdo Foi rapidamente Atendido Pelo departamento Médico do Botafogo Da Ferroviária E pela ambulância Que estava presente Lá no estágio Na Arena da Fonte O joelho dele Foi recolocado No lugar Ainda no gramado Da Arena da Fonte Depois ele foi levado Para a UPA De Araraquara Fez exames De ressonância magnética De raio-x Felizmente Não houve uma contusão Mais grave O jogador agora Passa por uma recuperação E claro Fica a torcida Para que o Leo Volte o mais rápido possível E se recupere Dessa infelicidade Dessa contusão Em Araraquara No último sábado Dentro de campo A derrota Por 2 a 0 Que interrompeu Uma sequência De 3 vitórias consecutivas Do Pantera Além da vitória Da Ferroviária Nós tivemos também Para você conferir Na sua tela O placar de vitória Goleada 6 a 0 Do Velho Clube Para cima do Lemense Enquanto que a Inter De Limeira Empatou em casa 1 a 1 Contra o Palmeirinha A classificação atualizada No grupo 3 Sub-17 O Velho Clube Já classificado 22 pontos ganhos Inter de Limeira Está em segundo Com 14 O Botafogo Permanece em terceiro Com 12 pontos ganhos Não foi ultrapassado Pelo São Carlos Porque o São Carlos Não jogou nessa rodada Foi o gol Ficou com 11 pontos A Ferroviária Que estava um pouco Mais atrás Encostou Está em quinta Agora com 9 pontos O Palmeirinha É o 6 com 6 pontos E o Lemense Está em último Com apenas 1 ponto somado A próxima rodada O Botafogo Está de folga Sub-15 Sub-17 Pantera não joga Na próxima rodada Só volta a atuar No dia 20 de junho Um sábado pela manhã Contra o Palmeirinha No CT Manuel Leão Nessa próxima rodada Décima rodada Teremos O Palmeirinha Contra a Ferroviária A Inter de Limeira Contra o Lemense E o São Carlos Recebe o Velho Clube Lá no estádio Luizão Em São Carlos E a diretoria do Botafogo Começou a semana Com mais uma boa novidade Para a comunidade Botafoguense Depois de duas temporadas Distantes do Pantera O lateral direito Daniel Bosch De 22 anos Está de volta Na segunda-feira Ele foi apresentado Oficialmente Como reforço Para a Série D Bom, eu procurei O Fernando Porque Não estava sendo Aproveitado no Atlético Aconteceu algumas situações Onde O treinador Achou melhor Não me aproveitar E Aí eu acompanho As notícias do Botafogo Como eu sempre fiz Vi O treinador Que eles contrataram Marcelo Vi acompanhando As contratações E Em uma conversa Que eu tive Com Com meu pai Eu achei melhor Era melhor Eu voltar Até porque Pelo elenco Que eles Montaram Eu vi Que tinha Que tem Grandes chances De subir E Um dos motivos De eu ter pedido Para voltar Também foi Pelo Botafogo Por mim E pelo Marcelo Acho que Quando eu mais Precisei O Botafogo Me ajudou E Nessa série D Eu acho que Que eu posso Ajudar Muito E até porque Acho que Também Devo uma série D O Botafogo Acho que Em 2013 Onde eu fiz O primeiro jogo Depois eu saí E não conseguimos O acesso Então Eu me senti Assim Meio que Obrigado Não meio que Obrigado Mas Uma necessidade De ter voltado Mas eu acho Que na ponte No Atlético Eu tive boas passagens Na ponte Consegui o acesso É uma coisa Muito difícil Poucos conseguem Fiz bastante jogos E eu acho Que a gente Eu vejo isso Como um grande Aprendizado E uma grande vitória E no Atlético Né Eu fiz a pré-temporada Toda como titular Fiz todos os jogos Dos torneios Que nós tivemos Lá fora E voltamos Para cá Um planejamento Que não deu certo Onde a diretoria Mudou o planejamento Em cima da hora E acabamos Jogando três jogos E perdemos os três É Pelo campeonato Paranaense E pela Qualidade do nosso Enem Que nós não podíamos Ter perdido Aí nisso Mandaram o Claudinei Embora E Com a chegada Do novo treinador Ele me afastou Ele não me viu treinar Não me viu jogar Ele simplesmente me afastou Então Eu acho que no Atlético Foi mais questão De falta de oportunidade Mesmo Mas eu acho que As propostas que me deram Foi muito parecido Com a que eu tinha Aqui no Botafogo E E E como eu tinha falado Eu sou um cara Ainda que De palavra Minha primeira palavra É que conta Mas também não foi só isso Eu acho que eu precisava voltar Precisava retomar Minha confiança Onde eu preciso estar Num lugar onde eu me sinta bem Onde eu tenho amigos E onde todos gostam de mim Então Eu quis voltar Porque também Eu quero subir o Botafogo Eu acho que No ano passado Na Série B Nós viajamos Para alguns lugares Onde clubes Que estão na Série B Não tem a estrutura Que o Botafogo tem E Um dos motivos foi esse Que a gente precisa subir E nós vamos subir E logo após A apresentação De Daniel Borges Aqui no Botafogo O vice-presidente de futebol Fernando Henrique Giofuso Falou sobre a possibilidade Da chegada De mais reforços Para o Botafogo Quando a gente está trabalhando Na montagem de um elenco É muito importante Você ter cautela E deixar aí Uma margem De De Orçamento Para Contratações Que podem Pintar aí Verdadeiras oportunidades Como foi Por exemplo Repatriar o Daniel Existem algumas Eu Ao meu entender Junto com o Veiga Junto com o Alexandre Ferreira Coordenador técnico A gente enxerga ainda Uma Uma carência Em duas posições Diante da iminência Da saída do Jimenez E do não acerto Com o Liel A necessidade De mais um volante E mais um atacante Aberto Um atacante Que joga pelos lados E aí E aí é natural Inclusive por parte Da imprensa E da própria torcida Lembrar de dois nomes Que passaram por aqui Em 2015 E que se encaixariam E que se encaixariam Vamos dizer Perfeitamente Nessas 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 posições Que é o caso Do André Rocha E do Diogo Campos É lógico que é sempre Muito difícil São atletas Valorizados E que tem aí O mercado aberto Mas que de repente Pode sempre acontecer Pode aparecer Uma oportunidade Uma 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 proposta Que agrade Ao atleta Um projeto Um pouco mais longo E que E que a gente consiga Trazer aí Um atleta Nesse Nível Não temos pressa Exatamente por isso Acho que São coisas que podem acontecer Acho que a gente Precisa Ter um pouco De calma E vai aparecer Realmente Com certeza Essas Essas Boas opções É não O Diogo A gente chegou a conversar Com o Diogo Nesse segredo Para ninguém Foi difícil Chegar A um Um acordo Ele tem Propostas Para jogar A Série B Com um valor Muito superior Que ele teria que Aceitar Para jogar Aqui no Botafogo Então eu acho Vejo já Uma negociação Difícil E Se não Encerrada Porque acho que Essa semana Ou a outra Ele deve aparecer Em algum clube Da Série B O André Rocha É um Baita jogador Um puta cara Tranquilo Chegamos a ter Contato com ele Também Ele está Retornando de viagem E está analisando Algumas propostas E sabe que a gente Tem interesse Em contar Com ele Mas sabe também Das nossas dificuldades No segundo semestre Da nossa limitação Então assim É bom até Não Não Deixar a torcida Animada Ou empolgada Esperançosa Com uma contratação Com duas contratações Que seriam desse Quilate Mas nós vamos Com certeza Trazer atletas No mesmo nível E que Com certeza Vão atender bem A nossa necessidade Está aí portanto A palavra do Geofu Só lembrando Que o Meia Canela Está próximo De ser apresentado Oficialmente O Meia Atacante Canela De 20 anos Destaque do Monte Azul Na última Série A2 Deve ser apresentado Oficialmente Já nos próximos dias Além de outros reforços Que também Deverão chegar ao Pantera Tudo será apresentado Divulgado nas redes sociais E também Nos veículos oficiais Do nosso Pantera Lembrando também Que na quinta-feira Três e meia da tarde Tem o primeiro jogotreino Preparatório Para a Série D Botafogo e São Carlos Três e meia da tarde No estádio Professor Luiz Augusto Oliveira Jogou em São Carlos Portanto O primeiro teste Para que o Marcelo Veiga Avalie ali Na prática Como está o elenco do Pantera Para o Campeonato Brasileiro Da Série D Estamos chegando agora Ao final do Botafogo News Desta semana Muito obrigado pelo carinho Da sua audiência E prometemos voltar Na próxima semana Sempre com muito mais Para você Acesse e inscreva-se No canal oficial Do Botafogo no Youtube Youtube.com Barra TV Botafogo Oficial Tchau pessoal Até a próxima semana Botafogo 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 Orgulho de Ribeirão Sem preconceito Tem branco preto nela Vermelho representa O sangue do Pantera Nossa bandeira Altaneira Varonil Vai tremulando Pelo céu do meu Brasil Volou do sol pra Deus Ninguém empore Porque a galera Do Pantera Não é mole LI Greek Tchau 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 O que é isso?